Em que não fazer? Sempre se esqueça de mais dinheiro a fazer Em que não fazer? Sempre se esqueça de mais dinheiro a fazer Ah, ah, ah Fulminou que manda um gasolina Ah, foi uma boa comer a sua prima Ah, ah, ah Mas a bunda dela me fascina Ah, ah, mas a bunda dela me fascina Eu a máquina do tempo Se ela te poupou Tá pra passar e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 Contar como sou Fuma mais fiado, mais bolado que o outro Fuma no pisque na barra De grama de racha e ninguém entendia nada Viajando espaço e tempo Você tá ficando nada Sabe que isso é impossível Não tem seu papo de louco Essas ideias não vai curar com a bomba Mas não é do tipo que explode, é do tipo que te louva Você tá bem gostosinho, então segura a sua voz Você não imagina a cena quando ela me vê Fuma o Lex, fuma no Bex Hoje eu trouxe a gente chanta, eu tô preso Fuma um Jack, fuma uma drag Sempre existe mais dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Domingo queimando gasolina Quando amor comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me faz Eu vou fazer uma máquina no tempo 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.